Ó, hoje eu quero te mostrar uma maneira muito mais simples de fechar mais vendas, de precisar de menos Red Bull e conseguir cada vez colocar mais dinheiro no bolso, sem ter que se matar de trabalhar. O que acontecia? Muitas pessoas me procuravam perguntando, Tiago, como eu monto um bom processo de prospecção? Qual que é o passo 1, qual que é o passo 2, qual que é o passo 3? Como é que eu organizo a minha abordagem? Ou então me mandavam assim, dá uma olhada nesse meio, o que você acha? Dá uma olhada nesse roteiro de ligação. O que eu via o tempo inteiro? As pessoas tentando vender, oferecendo produto e serviço. Quando na verdade, nenhum cliente sai de casa ou tá esperando um contato de qualquer pessoa pra falar sobre produto e serviço. Eu não quero saber o que você vende, eu quero saber como você melhora a minha vida, como você resolve os meus problemas. E esse é o grande objetivo do Kanban Prospect. Com essa metodologia, eu vou te dar um passo a passo, pra você nunca mais falar de você e sim explorar dores e necessidades dos seus clientes, mostrando não o que o seu produto faz, mas os resultados que ele já entregou. Pra você realizar a dinâmica do Kanban Prospect na sua empresa é bem simples. Com o Kanban, você desenha 100% do teu processo de prospecção de clientes. Ele é uma folha, você pode imprimir no formato A1 ou A0, você coloca ele na parede, distribui post-its pro seu time e juntos vocês vão conceber quem é o cliente ideal, quais são as atividades que ele executa, quais são suas dores, quais são seus sonhos, o que você tem de produto e serviço pra ele, quais são os cases de onde você já resolveu as dores e quais são os cases onde você já ajudou a conquistar os sonhos. Em uma folha, numa dinâmica de mais ou menos uma hora, você desenha 100% do teu processo de prospecção, só que sendo muito mais assertivo e orientado à necessidade do teu cliente e não ao produto ou serviço que você está vendendo. Pra quem quer se aprofundar mais no método, entender profundamente como usar o Kanban Prospect, no livro Demanda Infinita eu te mostro a fundo como utilizar o método Kanban Prospect e te trago exemplos práticos que você pode aplicar dentro do teu negócio. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário um link pra você levar o Demanda Infinita numa condição louca que eu nunca fiz antes. Clique aqui e confere lá agora. Essa é a carinha do Kanban Prospect. E agora eu vou te explicar exatamente como é que você constrói o teu Kanban Prospect. Primeiro passo, aqui em cima você vai colocar o nome do cliente. O nome desse cliente tem que ser um cliente que se repete muito. A gente chama isso de perfil de cliente ideal, que nada mais é do que o cliente onde você mais ganha dinheiro. Pensa nesse cliente. Não bota assim, indústria de pães, indústria automobilística. Não. Qual o nome? Cara, indústria metais S.A. do seu Zezinho. Por que eu estou te falando pra colocar o nome? Eu quero que você pense na pessoa quando você vai desenhar o seu Kanban. Por quê? Quando você pensa na pessoa, você consegue pensar na rotina e ele se torna muito melhor que se você fala o nome de uma empresa e uma pessoa aleatória. Ideal que seja alguém que de fato existe e que todo mundo conhece. Depois, vamos descrever quais as atividades esse cliente executa. Ou seja, qual é o seu dia a dia? O que ele faz todos os dias? Quais são suas responsabilidades? Quais são suas funções? A partir das atividades que ele executa, surge um negócio chamado dores. Pensa no seguinte, o teu cliente faz muita ligação e ele precisa prospectar pessoas. Quais são as dores que eu tenho ao fazer muitas ligações e tentar prospectar pessoas? Qualidade do dado ruim, ninguém atende, o telefone está cada vez menos eficiente, toma muito não. Quando eu começo a ligação, o cliente já me corta. O que são isso? Dores. Sente que tem muito esforço pra ter pouco resultado? Lista cada uma das dores do seu cliente. Em seguida, vamos pra sonhos. Quais resultados o seu cliente espera? Quais iria surpreender ele? O que ele espera como resultado final? Qual emoção positiva? Ah, o seu Zezinho quer vender muito. Seu Zezinho quer ser líder de mercado. Quer poder tirar férias na Europa todo ano? Lista um post-it pra cada sonho. Assim, você falou tudo sobre o cliente. Agora vamos olhar pra dentro da tua empresa. Nós vamos pra outra ponta. Produtos e serviços. O que eu tenho de produtos pra tornar as tarefas que o Zezinho executa mais fáceis? Ah, eu tenho aqui a imersão Growth Machine. Eu tenho aqui o livro Demanda Infinita. Eu tenho aqui o 10x. Eu tenho aqui a aceleração. Eu tenho aqui o Station.ia. Inclusive, se você quer, após preencher o seu Kanban, usar uma plataforma de inteligência artificial pra conceber todos os teus modelos, eu vou deixar o link do Station.ia na descrição desse episódio. E aproveita. Uma plataforma de inteligência artificial gratuita que vai te ajudar a desenhar todos os teus modelos de prospecção. Terminei produto e serviço. Agora eu vou pra case de resolução de dores. Lembra das dores que o Zezinho tem? Quem que você já atendeu no passado que tinham as mesmas dores que nesse momento estão com essas dores sanadas, com essas dores resolvidas? Depois de eu descrever um post-it de cada cliente, e eu gosto de colocar mais ou menos assim, ó. Medicatriz aumentou em 32% o seu faturamento, implementando a máquina de vendas. JXpert aumentou em 120% as oportunidades qualificadas, uma vez que ele focou no canal de prospecção correto. Interfreight conseguiu, em um mês, crescer a mesma coisa que ela levava um ano pra crescer, a partir do momento que montou a sua máquina de vendas. O que eu fiz? Trouxe um case de resolução de uma dor pra cada cliente que eu vendo. Depois eu vou pra case de conquista de sonhos. Quais são os sonhos que a sua solução, que o seu produto, que o seu serviço ajuda o cliente a conquistar? Por exemplo, o Rafael da Prox, ele não podia tirar férias, porque ele era o único vendedor da companhia. Rafael implementou o processo de outbound e de vendas dentro da sua empresa e fechou uma venda de 5 milhões de reais sem precisar de participar em nenhum momento dessa venda. Assim que eu fechei a parte superior, agora eu vou olhar para qual é o processo que eu vou usar de geração de demanda. Inbound ou outbound? E qual é o ticket médio que eu uso dentro desse processo? Aqui eu tenho alguns exemplos pra você personalizar o teu fluxo de cadência, que é a tentativa de contato que você faz com o seu cliente. Primeiro, qual canal você vai utilizar? Você vai usar o telefone, você vai usar o e-mail, você vai usar o SMS, você vai usar o WhatsApp, você vai usar o Facebook, você vai usar o Instagram, você vai usar o LinkedIn ou você vai usar o Wax? Segundo, de enquanto quanto tempo você executa uma ação e como você dá um intervalo entre os diferentes canais que você vai usar. Aqui você personaliza 100% o teu fluxo de abordagem de novos clientes. Por último, critérios de qualificação. O que acontece? De todo mundo que você fala, a maioria das pessoas não vai comprar absolutamente nada. O que você tem que ter? Perguntas que te permitam filtrar quem de fato compra de quem vai fazer você perder tempo. Filtros e critérios de qualificação servem pra você definir. Quando um cenário específico do tipo, não é decisor, será que esse cara compra? Não, não compra. Se não tiver orçamento, será que compra? Não compra. Se não tem infraestrutura mínima, será que compra? Não compra. No filtro de qualificação, você vai colocar um post-it pra cada pergunta de qualificação que você precisa fazer pra saber se de fato está na frente de uma oportunidade qualificada. Pra gente resumir tudo que eu falei até agora. 1. Nome do cliente. 2. Atividades. O que ele executa diariamente e quais são suas responsabilidades e atribuições. Descrever o que aborrece seu cliente antes, durante ou depois de realizar a tarefa, pra resolver relativo a emoções negativas, custos financeiros ou risco. 3. Benefícios que o seu cliente espera, desejos ou pelos quais ele seria surpreendido, podendo ser uma utilidade funcional, um ganho social, uma emoção positiva ou uma economia. Liste produtos e serviços que serão entregues e identifique quais tarefas você auxilia o cliente a realizar. Descreva quais dores do seu cliente você já diminuiu ou aliviou com seu produto ou serviço. Cases de conquistas de sonhos. Onde a sua proposta de valor já criou ganhos para o seu cliente e como foram criados e onde você já ajudou com seus serviços e produtos. Olha um exemplo de um Kanban 100% preenchido. Matheus, da empresa Lynx S.A. O que ele faz? Atividade. Desenvolve toda a estratégia da empresa, muito envolvido na área comercial. Geralmente centraliza a decisão, mas escuta seus sócios colaboradores. Geralmente contrata todos os recursos comerciais da empresa. Dores, sempre está preocupado com o caixa da empresa. Não tem demanda. Processo ineficiente. Não tem previsibilidade. Tem um grande desejo de ter uma máquina de vendas. Gostaria muito de dedicar mais tempo para a família e realizações pessoais. Gostaria que a empresa fosse referência do mercado. Crescimento de venda de pelo menos 20%. O que eu tenho de produto e serviço? Laboratório de prospecção de clientes. Demanda infinita e traction. Case. Guilherme da Rupi. Reestruturou o processo da sua empresa e o Guilherme conseguiu tirar a sobrecarga de tarefas que ele tinha. Everton da Megalase. Estruturou o processo de vendas e a Megalase conseguiu dobrar de tamanho em um ano. Léo da Interfreight. Ganhou reconhecimento dentro da empresa com o crescimento de vendas da empresa. Bruno da VExpense. Conseguiu ter uma máquina de vendas previsível. Agora eu quero te aconselhar a montar o teu Kanban Prospect. Eu vou deixar o link para você fazer download do PDF aqui na descrição desse episódio. Pega esse link e manda para uma gráfica para imprimir. Conversa com o teu time, manda esse vídeo para eles e fala Galera, assistam o vídeo porque nós vamos executar essa dinâmica. Compre post-it e fita crepe. Não compre aquele post-it pequenininho, compre post-it um pouco maior. Coloca as pessoas todas numa sala com o Kanban colado na parede, distribua post-it e vamos agora para um brainstorm. Primeiro, vamos escolher qual o cliente que a gente vai desenhar o Kanban. Segundo, vai para atividade. Terceiro, para as dores. Quarto, produtos e serviços. Quinto, case de resolução de dores. Sexto, case de conquistas de sonhos. Desenha 100% do teu mandato de comunicação. Depois desce para a cadência e finalmente você vai chegar no tão esperado critério de qualificação. Em uma hora, junto com o teu time, você vai ter 100% do teu processo de Kanban Prospect desenhado e pronto para arrebentar e bater todas as suas metas. Quando você fizer, tira uma foto e me marca lá no Instagram. Me acha lá, Thiago Reis. Bota o meu arroba. Me marca. Eu vou repostar todo mundo que desenhar o seu próprio Kanban Prospect. Ah, e é claro, se você quiser passar 3 dias comigo desenhando 100% da sua máquina de vendas dentro da imersão do Full Machine, você não só vai desenhar o Kanban Prospect como vai sair no final um plano de 90 dias para levar a tua empresa para o próximo nível. Vou deixar um link para você aplicar e estar comigo 3 dias em São Paulo desenhando a sua máquina de vendas na próxima imersão.